Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fiestinha é a causa, hein? Aí o Golfão Boa O boiadinho top, hein, galera? 1.6 Esse tá bonito, hein, mano? Esse tá top Dá uma olhada nos bancos Ficando direto pra um buraco O boiadinho tá bonito, hein? Aí tem mais um aqui, ó Tem mais um aqui, galera, ó Esse orbital Esse tá bonito, hein, mano? Esse golzinho aqui, galera, não tem nem o que falar, né, mano? Esse golzinho aqui também tá bonito pra caramba, mano Filmei pra vocês a primeira parte Ele chegando Tá bonito, hein, mano? Com a rodinha de ferro A rodinha de ferro tá bonita, mano Agora dá uma olhada nesse Sandeiro, né? Olha o Sandeiro que liga Olha lá Esse aqui nem se fove, hein, galera? Essa aveirinha quadrada no projetão top É esse, o Paca Preta Ó Paca Preta, hein, pai? Essa aveirinha Essa aveirinha tá top, hein, galera? Esse tá chique As rodinhas de ferro também, mano Casou demais, hein? Você é louco Tá chique, mano Olha, mano Esse carro tá bonito, hein? Esse maluco é doidão, mano Olha esse ômega, mano Dá uma olhada, rapaziada Mais um aqui, ó Com as rodinhas original E aí Se inscreva no canal 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 Relaxa Relaxa, tá de boa Se inscreva no canal Esse polo tá bonito hein galera Esse polo tá bonito Olha o sandelinho E aí 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 Iom E aí 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 Ó o motor mano Olha o motor Olha o motor desse carro Olha que lindo Calpe demais esse bugzinho Marcelo do Golf Mk3 Então, aí eu tive que vir 40 por hora Porque o moleque não manjava de vizinho É o coxinho É o coxinho